É orgulho, é orgulho, não tem peso nenhum. A gente quando ama algo, a gente sente orgulho, paixão e alegria em falar. O Lajadense está na minha vida antes de eu existir. Cresci torcendo, depois me tornei um jogador profissional. Desde escolinha, base, profissional, pai envolvido, família envolvida, enfim, eu me criei amando o clube. Era uma satisfação, uma realização de um sonho, por ser um menino da cidade, por representar o clube, estado afora. É um clube onde o meu pai iniciou a carreira e eu sempre tive a vontade de iniciar ali também. Foi meus primeiros passos no profissional, meus primeiros jogos, então é uma lembrança muito boa e positiva. E eu fico com esse carinho eterno no meu coração por esse clube maravilhoso que me abriu as portas e que até hoje eu tenho um carinho enorme. É uma honra, na verdade, para mim. É o clube da minha cidade, da cidade da minha família. É o clube que sempre abriu as portas tanto para o meu pai quanto para mim. Então é como uma segunda casa para mim. E tenho muito orgulho de dizer que fui um atleta do clube esportivo lajadense. Foi uma experiência maravilhosa, assim. Eu tenho marcado aquele dia para mim, 11 de março de 2020. Foi o dia que eu estreiei como profissional na minha cidade. Em 92, então, comecei na base. Comecei muito mais por essa história aí de tu poder assistir os jogos, de tu poder também ter uma atividade física. Porque é claro que você sempre teve uma paixão por futebol. A minha trajetória no lajadense começou entre 2012 e 2013. Onde que eu fiz a minha base toda no clube esportivo lajadense. E onde também eu pude me profissionalizar. Minha história no lajadense começou aos 7 anos, né? Era um sonho de família, do meu pai, também por ter jogado alguns anos. Acabei entrando na escolinha, talvez um convite do Guidini, né? Aí passei por todas as etapas. Aí aos 17 anos, assinei meu primeiro contrato profissional com o clube, né? Jogamos com grandes nomes na época. Silvio Hickman, que jogou no Internacional. O Vandeco, com uma grande história pelo lajadense. O próprio Paulão, lateral esquerdo, né? Foi o homem que parou. Renato Portaluppi, em 91. Cara, eu sempre fui muito de fazer gol, assim, né? De ter um pouco aquele que a gente fala aí do faro do gol, né? Já me descobri como centroavante. Fazia muitos gols na época de juvenil. Nunca fui muito habilidoso e tal, mas sempre fui goleador, né? Teve um ano no lajadense aí que eu fiz 25 gols. Em um ano, dois campeonatos. Primeiro semestre, segundo semestre. Então, é uma marca histórica, né? 25 gols num ano aí. Eu se lembro que eu entrei para esse campo para aquecer. Eu não conseguia parar de sorrir. Então, poder estrear nesse estádio. E na noite, que foi uma noite perfeita, assim, a gente ganhou o jogo no final. Então, foi tudo como tinha que ser. Foi tudo muito bom. E aí, eu vim passear para conhecer lajado, mas sem interesse algum. Quando eu chego aqui, conheço a pessoa do Everton, conheci a estrutura e o projeto que eles tinham em 2008 para 2009, em subir. E aí, eu tive a oportunidade de voltar em 2009, né? O convite do Everton, na época, como ele era o diretor de futebol, né? E no começo, teve muito peneirão, porque começou o lajadense na base quase do nada. Com muitas dúvidas, porque o clube estava fechado em 2008. E eu estava no estado do Paraná, jogando. Então, ele me convidou para retornar, né? Eu pensava em largar todo dia. Todo dia, eu pensava em ir embora. Porque foi um projeto onde começou do nada. E precisa de tempo. Para tudo que precisa ser consolidado, ter qualidade. E aí, depois, em 2009, a gente já teve uma campanha entre os quatro melhores dentro da Copinha, né? Em 2009, a gente foi entre os quatro. E depois, em 2010, foi o ano do acesso. Aqui foi muito especial para mim. Eu tenho alguns títulos maravilhosos no futebol. Tipo, eu sou campeão da Copa do Brasil com juventude. Mas os títulos no lajadense tiveram muito mais sabor. Eu sempre gosto de dizer que toda a equipe tem um time. Nós tínhamos uma família. Família, você pode falar o que você acha, mas no outro dia nós vamos defender um ao outro. Nos momentos que eu passei aí, foi criada uma família que, para mim, existe até hoje. Eu encontro as pessoas e a gente conversa daquele tempo maravilhoso. Em 25 anos de futebol, eu nunca vivi aquilo, o que a comunidade fez por nós. É tão verdade que o futebol estava desativado e os últimos jogos não abaixava de 5, 6 mil com um estádio de 3. Todos os momentos são grandes momentos. Hoje a gente vive um momento diferente, difícil, dada a situação que a gente vive hoje a nível mundial. Mas isso aqui faz parte de mim. Então, eu sou muito grato ao lajadense. Eu sou lajadense de coração. Também venho parabenizar o Clube Esportivo Lajadense pelos seus 110 anos de lutas, glórias e conquistas. Deixo aqui meu abraço a todos os torcedores do Alves Azul. Então, as pessoas que passaram pelo clube também estão de parabéns, como a gente também que fez parte dessa história. Parabéns, Clube Esportivo Lajadense, por todas as conquistas, por todas as realizações e ainda por tudo que virá de bom na história desse clube tão amado da cidade de Lajado. Clube Esportivo Lajadense Clube Esportivo Lajadense Tchau, tchau.